Secretário do Estado do Meio Ambiente, Hamutuco, Entidades Relevantes, Sira, comemora o Loro Mundial, Camada Ojonu, Badala, Tolunulú, Ressangu Leima. Secretário do Estado do Meio Ambiente, Demetrio Ambrala, afirma Camada Ojonu, Coac, foi impacto para a Emanha Saúde. Loro Sano, Loura, Sine, em fulano setembro, cada tina considerado o Loro Mundial, Camada Ojonu, Nebemundo, Inclui Timor-Leste, Celebra. E a quarta-feira, secretário do Estado do Meio Ambiente, Hamutuco, Entidades Relevantes, Sira, comemora o Loro Camada Ojonu, Badala, Tolunulú, Ressangu Leima e Timor Plaza de Lili. E a oportunidade, secretário do Estado do Meio Ambiente, Demetrio Ambrala, de Carvalho, explica con a presidencia, Camada Ojonu, non é impacto, Sira, para participantes. Ba ingira, Camada Ojonu, Mijis, no Coac, belefo impacto, ba emene Saúde, hanesan sofre câncer, culit, matan Katara, inclui hamate, biodiversidade, Sira. A Camada Ojonu, Mijis, no Coac, causa moros fluir, ba emene, non é biodiversidade. Ba emene, itatene, moros mataninian Katara, e alormanas laran Lataufaru, la usa sapeo, baracmaquetan sofremento, câncer culit. Entretanto, o Diretor Nacional de Alteração Climática, Augusto Pinto, atuere, precisa-se conhecimento, Sira, com o impacto, do Camada Ojonu, rode, non é haloprevenção, antes. Ba problema, refere, mundo, inclui Timor-Leste, halau, nação, rode responde, ba problema, ambiente, oi oi, hanesan, redução, bagaz, estufas, neve, ita, ema, produz. Além de Timor-Leste, mostro ratifico na Convenção Viena da Proteção Camada Ojonu, nun é protocolo con nova substâncias químicas neve, hamis, camada, ozono. Enquanto o Secretário do Estado, o meio ambiente moción no Decreto-Lei nº 36, para 2012, rode controlo con nova importação na exportação substâncias químicas neve, hamis, camada, ozono. Ezequiel Freitas Holandino Paixecu ba erteteli.